Quando eu era criança, eu não pensava em ser cientista. Eu brincava com algumas coisas, minha família sempre morou em sítio, em fazenda, então eu fazia minhas brincadeiras com os animais lá. Traquinagens, principalmente, mas não experimentos, propriamente, interessando assim, eu não tinha interesse pelo comportamento dos animais. Eu, quando era criança, queria ser piloto de avião. E quando eu fui adolescente, eu tentei entrar na aeronáutica, não consegui, não passei no exame, e resolvi dizer o que eu vou fazer da vida agora. E eu tinha um interesse, ou eu iria trabalhar com alguma coisa, essencialmente, da área de ciências humanas, me interessava o comportamento das pessoas, mas me interessava a área de exatas também, então coisas assim, totalmente opostas. Ou eu iria virar matemático, ou então eu iria virar psicólogo. Acabei escolhendo a psicologia. E já bem no início do curso, assim, é que despertou esse interesse científico. Até então eu não tinha interesse nenhum. Foi por conta de um professor meu da graduação. Eu estava iniciando a graduação e esse professor estava voltando de um pós-doutorado nos Estados Unidos e ele estava implementando essa área de nutrição e comportamento no Brasil. E me encantei pela área. Fiz iniciação científica com ele, depois mestrado, doutorado. O professor Luiz de Marcelino de Oliveira, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP de Ribeirão Preto, falecido recentemente, mas que é considerado, vamos dizer assim, o pai aí desta área de nutrição e comportamento no Brasil. Eu devo toda a minha formação científica a ele. A ciência que eu faço é, essencialmente, uma ciência interdisciplinar. Mais do que multidisciplinar, interdisciplinar. Este ramo do conhecimento que eu atuo, ele necessita de conceitos de várias áreas. A minha formação inicial foi em psicologia, mas desde a minha graduação em psicologia eu me envolvi com ciência, fazendo iniciação científica e me interessei por uma área, que é uma área de nutrição e comportamento. Essa área de nutrição e comportamento, ela é essencialmente interdisciplinar, porque a gente sabe que a dieta de uma pessoa, ela é multideterminada, o peso dessa pessoa, ele é multideterminado. E aí nós iniciamos trabalhando com a questão de como uma dieta pobre em proteína no início da vida afeta o cérebro de um organismo. Então, organismos desnutridos no início da vida, se forem desnutridos num período sensível de desenvolvimento do cérebro, terá esse cérebro bastante alterado, tanto do ponto de vista morfológico, quanto do ponto de vista funcional. Como eu era psicólogo, eu necessitei entrar em outras áreas para estudar, porque obviamente eu precisava de conhecimentos de biologia, de nutrição. E aí, como o laboratório em que eu trabalhava essencialmente desenvolvia projetos com farmacologia, psicofarmacologia principalmente, eu também tive que aprender alguma coisa de farmacologia. De formas que, quando eu terminei o meu mestrado, eu fui fazer especialização em nutrição e depois, pós-graduação, mestrado e doutorado em farmacologia. E aí, eu acabei juntando tudo isso. Hoje, eu trabalho com animais que por alguma alteração na dieta tem o seu cérebro alterado. Esta alteração do cérebro produz mais tarde uma alteração significativa do comportamento. Com comportamento, eu quero dizer aprendizagem, motivação, memória. E por esse cérebro por estar alterado e produzir essas alterações comportamentais, eu me interessei para saber quais as áreas desse cérebro é que estariam produzindo essas alterações. E acabei usando a farmacologia como uma ferramenta para estudar esse cérebro. Então, a gente utiliza drogas que agem em circuitos conhecidos desse cérebro para ver como é que é que esta expressão comportamental é resultado dessas alterações, dessas regiões. Então, a ciência que eu faço ela é essencialmente uma ciência que envolve conhecimento de várias áreas ao mesmo tempo por isso interdisciplinar e essa área costuma ser chamada de psicobiologia ou biopsicologia e mais recentemente ela ganhou o nome de neurociências. O meu laboratório está em uma fase agora em que a gente está tentando aplicar aqueles conhecimentos que a gente obteve com pesquisa básica para humanos. Então, nós estamos iniciando alguns estudos com humanos e essa área de nutrição ela é bastante extensa e bastante rica e eu trabalhei durante muito tempo com uma faceta dessa área de nutrição que era a desnutrição no início da vida e as consequências que essa desnutrição produzia no cérebro e no comportamento. Mais recentemente, a gente sabe que no Brasil está reduzindo muito a frequência e a de desnutrição desnutrição severa e nós estamos tendo outro problema agora que é a obesidade. Então, o que nós chamamos de transição nutricional reduzindo então crianças desnutridas e aumentando crianças com sobrepeso e obesidade. E aí eu estou fazendo agora tanto em modelos animais quanto em crianças o estudo das variáveis ambientais que podem ajudar na explicação do desenvolvimento dessa obesidade. De tal forma que nós estamos trabalhando com dietas em humanos estamos trabalhando com avaliação de como é que é que a mídia interfere no comportamento alimentar. A gente grava programas das TVs todas alimentos que são veiculados. Então, a gente trabalha com uma série de variáveis do ambiente que podem mudar a dieta. E como essa dieta modificada pode então levar à obesidade e quais então são as consequências dessa obesidade. Junto com isso a gente também trabalha com modelos animais que tentam verificar o que acontece no cérebro desses animais obesos. A alimentação nossa mudou muito nesses últimos tempos. Ela é uma alimentação densamente calórica essencialmente densamente calórica altamente palatável e de baixo preço. Então, você consegue consumir alimentos hoje com essa característica. Muita gordura muito açúcar muito sabor e barata. Então, isso está produzindo uma epidemia de obesidade em crianças e adolescentes muito importante e nós temos uma série de alterações já sabidas de comorbidades relacionadas com a obesidade. Então, problemas de glicemia problemas então cardiológicos mas eu estou interessado nos problemas comportamentais. Então, o meu laboratório sempre esteve interessado nos efeitos comportamentais. Então, a gente está associando então essa questão das variáveis ambientais na determinação da obesidade e em que essa obesidade poderia alterar o cérebro desses animais e dessas pessoas e como isso poderia contribuir para auxiliar a entender por que crianças obesas têm déficit de aprendizagem. Esse é um dado que a gente já conhece tanto quanto as crianças desnutridas as obesas também têm problemas para aprendizagem na escola têm problemas de memória têm problemas emocionais sérios então estou empenhado no laboratório agora nesses modelos de obesidade. e aí Legenda Adriana Zanotto